Eu, 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 bom, desde sempre eu te sigo, vejo você crescendo na televisão. Não era sua amiga, depois virei tua amiga, posso dizer que é uma das minhas melhores amigas. É uma das minhas melhores amigas. Mas eu sempre vi que você sempre foi uma, tanto adolescente quanto mulher, muito bem colocada em relação às suas opiniões, você sempre muito assertiva, sabe? E muito também preocupada com temas importantes como o feminismo, o racismo. Eu lembro até hoje que uma vez a gente foi no Serginho Groisman, você mais nova que eu, e fizeram uma pergunta sobre feminismo e que eu, mais velha, nem me ligava ainda e nem sabia muito como responder aquela pergunta e você, mais nova, respondeu tão lindamente e eu aprendi com você ali dando aquela resposta, sabe? E em que momento que você entendeu, assim, que a tua voz, porque você foi, acho que uma das primeiras pessoas a falar, por exemplo, sobre distúrbio alimentar e que foi um boom na internet, assim, de você se expor dessa maneira. Ninguém se expunha dessa maneira falando sobre temas relevantes e importantes como você fez naquela época. E que a gente vê as meninas da época da sua idade e tal, que preferem não tocar em assuntos polêmicos, né? E você se dispôs a falar em pró de algo maior e melhor para outras pessoas. Em que momento que você entendeu que a tua voz era importante e que você queria, sim, se colocar nesse lugar, assim, de alerta, sabe? De temas, de falar sobre… Usar tua imagem para isso. Nossa, eu acho que eu falei um pouco demais, né? Não! Não, não, não! Mas é porque me veio uma… Enquanto você estava falando… Você fez uma linha de raciocínio enquanto você estava falando. Sim, não, não, fez… A gente acompanhou. A gente acompanhou, tu foi aqui. A gente acompanhou aqui, focada. É… Eu acho que junto com tudo, com todo esse… Logo depois desse turbilhão de emoções e tudo… É… Eu sinto que eu me fechei muito. Eu criei esse relacionamento… Porque sua vida realmente foi muito exposta, né? Sim, sim. Com o todo… Junto com aquilo, tudo… Junto com esse personagem, eu comecei a namorar… Outra pessoa muito famosa. Outra pessoa muito famosa. É. E aí… E não era uma escolha nossa se o relacionamento seria exposto ou não. Simplesmente era. Era. Aham. Exato. E… E… E muitos altos e baixos. Vocês também amadurecendo ou não amadurecendo e tentando entender o que estava acontecendo. E eu fui entendendo muita coisa ao mesmo tempo. E não entendendo nada também. Exato. Mas… É… Depois… Do outro lado. Quando eu saí do outro lado, é… Eu entendi. Quando eu… Quando eu… Quando eu achei a luz no fim do turnê… Quando eu… Quando eu… Quando eu consegui… Nadei… 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 Ai… É ali. É ali. É ali. Eu tô vendo. É, eu tô vendo. Eu tô vendo. Foi. Era basicamente isso. Pensem que foi isso. Vai. Vai. É… E chegou. Uh. Uh. Sai. Ah. Uh. Eu saí muito mais forte. Aham. Muito mais forte. Mas machucada também. E com raiva da mídia também. Também. E com traumas também. E com o telefone de uma terapeuta. É. Talvez duas vezes por semana. Talvez. Talvez. Mas… É… Eu fui entendendo… Acho que foi um processo natural, assim, não foi… Eu fui entendendo que… Muito mais valia ser um exemplo real do que um exemplo de uma perfeição que a gente sabe que não existe. Uhum. E eu cresci… Eu lembro que enquanto crescendo, atuando… Rolava… A gente… Você viu muito isso dentro dos estúdios Globo. Que era… As atrizes tinham que ser sempre perfeitas. Perfeitas. Sim. Perfeitas. Não faz nem cocô. Não faz nada. Ninguém… Era tudo muito… Eu nunca me encaixei. Justamente por isso. Porque eu não sou perfeita. Só olho no meu nariz. Meu perfil já mostra o quê? Uma não perfeição. Mas é engraçado isso, porque eu frequentava, obviamente, ali também, como você, mais velha. E às vezes eu encontrava a protagonista da novela, que eu tava fazendo também, numa insegurança. Numa posição que, tipo, entrando numas com alguns atores, algumas atrizes, às vezes até comigo. Principalmente nessa rivalidade. Eu via eu como coadjuvante, que muitas vezes ali, pra viver em harmonia com aquelas pessoas, eu tinha que dimerizar minha luz. Sim. Que eu sou uma pessoa… Tenho luz. Eu sou uma pessoa que chego e as pessoas olham, eu converso, eu sou extrovertida. É… Não pela minha beleza. Mas assim… Talvez, também. Então, eu comecei a enxergar isso e eu falei, cara, eu não posso fazer isso. A luz é minha. Essas pessoas, elas têm que evoluir como um ser humano, entendeu? Porque… Eu acho que a gente… Eu fui vendo… Foi muito na prática. Foi uma movimentação natural, assim. De… De… Tentar… Tentar se enquadrar e ver que não tá… Não tá rolando. É… E tentar vender uma… Uma personalidade perfeita. Um namoro perfeito. Enquanto a gente… Eu terminava e voltava uma vez por mês. Aham. É… Só que assim… Não tinha como… E o teu emocional tava no pé, né? Na merda. E o meu emocional no pé e… E ataques e não sei o quê. E aquela coisa que todo mundo acha que sabe mais da sua vida também do que você. Do que você. E um… Assim, não tinha nada… A verdade é que não tinha nada de anormal na minha vida. Nada de anormal. Aham. Do que com uma menina de 18… De uma menina de 18 anos. Mas tava ali, né? Numa lupa, então… É… E isso rendia… E rende até hoje. É. Clique… Vendas… Enfim. Mas eu fui entendendo que… Primeiro eu não conseguia. Não conseguia ser esse personagem. Não conseguia… Nem combina com você. Não combina mesmo comigo. Que eu não tenho a menor paciência pra esse personagem. Que eu não consumo esse personagem. Que eu naquela época já não consumia. Aham. Acho que porque eu tava vendo… Vi ali de dentro aquele esforço de várias atrizes pra… Serem perfeitas. E eu… Várias. Várias. E eu olhava e falava… Elas não são. Elas tão entrando no camarim aos prantos. Ou tão brigando com a… Com a… Com a… Com a… Com a que diz que… Com as pessoas que é a melhor amiga. E… Sabe assim… Era isso. Eu achava aquilo tudo ó. Eu não consumia isso. E aí eu olhava pra… Pra… Pra outras celebridades. Celebridades de fora do país. Porque… Eu tinha acesso a muitas do país. E eu gostava das… Que não eram as… As perfeitas. As perfeitas. Porque com elas eu aprendi alguma coisa. Quando elas dividiam o erro delas. Eu falava… Caralho, eu faço a mesma coisa. Que louco que ela entendeu isso. E que… E que legal que ela tá dividindo isso. Porque agora eu… Eu… Agora eu me liguei… Agora… Ela abriu uma janela aqui pra mim. Ela abriu… E isso que a Jo falou desse vídeo… Foi super importante mesmo assim, né? Porque ali… Na verdade… Esse vídeo… Onde você falou do seu distúrbio alimentar… E… Foi um vídeo onde todo mundo ficou muito chocado. Porque… Nunca ninguém tinha visto… Alguém desse tamanho. Nunca ninguém tinha visto uma atriz como a Bruna… Falar sobre algo desse tipo. Por quê? Porque todas eram perfeitas. Perfeitas. Mas então… E você abriu uma… Porque hoje em dia a gente vê… Né? Hoje em dia a gente fala aqui sobre nossas… Nossas emoções. Nossas tristezas. Nossos… Todas as nossas questões. Mas antes não. Não. E eu acho que foi uma movimentação natural… Por… Por ver os bastidores. Por sofrer com… Com toda essa exposição. Com os ataques. Com essa lupa. Com… E… E não consegui. Não consegui mesmo assim. Tentei. Já tentei bem lá atrás. Ser… Tentou dar uma maquiada. Tentei dar uma maquiada. Deixa eu ver se eu vou agrado dessa forma. É, deixa eu ver. Gente, eu não sei o que eu sou mesmo. Não consigo. É isso. E não quero. Não tenho interesse. E não acho que agrega nem nada na vida de ninguém. É. Então, pra quê? E aí, eu também não consumo isso. Não vou. E aí, você vai… Aí, junto com a maturidade… É… Eu fui entendendo também que… Tá, não sou. Não vou… Não vou ser essa pessoa. E vou… Usar o que eu tenho. O que eu recebi. O que me foi dado por conta do meu trabalho. A meu favor. E a favor de outras mulheres. A favor de causas. E a favor… Porque eu acho que a gente tem… Todo ator. Todo artista. Todo… Tem uma responsabilidade social. Uhum. Não tem que usar. Não tem essa de… Ai, mas… Não tem essa. Tem uma frase que eu gosto muito que é… Se preocupar com… É… Vamos exemplificar com um unfollow. Com perder seguidor. Perder público. Perder não sei o que. É. Com críticas e ataques. É que nem você se preocupar saindo de um incêndio. Sua casa tá pegando fogo. Você sai de um incêndio fugindo, tentando sobreviver. Se preocupar se a sua calcinha tá aparecendo. Sim. É isso. É isso. É. Não tem… É isso. Então, pra mim, não faz sentido você… É… No país… Vivendo no país do jeito que tá… Se preocupar se você perder seguidor. Ou se você vai perder contrato. Nossa, maravilhosa. Ou se você vai perder contrato. Ou se você vai perder a admiração de meia dúzia de pessoas. Porque você entende que você precisa se expressar politicamente. Maravilhosa. Porque a arte é política. Você nem tá se expressando nada politicamente hoje. Nada. Gente, o voto é secreto. É secreto. Sabe? Ai, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher, meu Deus. É isso. Gente! Gente! O voto é secreto. O fone tá caindo. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Música Música